E nesse vídeo tudo sobre o lançamento da Zblaze, que traz aí funções bem interessantes, como certificação militar, mais de 100 modos de atividade física e uma tela AMOLED que vocês vão ver é bem interessante. E o melhor de tudo, um excelente preço. Sem mais enrolação, vamos lá conhecer tudo sobre esse novo modelo da marca. Então tá aí o lançamento Zblaze Ares 3 Pro. Já trouxe pra vocês o Ares 3, é um modelo bem legal, bem interessante, o pessoal curtiu bastante. E agora essa nova versão. O meu, em breve, eu vou trazer pra vocês o review. Quem quiser comprar também, o link tá aí embaixo na descrição e nos comentários. Sobre taxação, pelo menos eu não fui taxado em nenhum smartwatch nos últimos 3 meses, tá? Importei aí, sei lá, mais de 30 smartwatches, então foi tranquilo. E aí embaixo também tem na descrição os links dos meus grupos no Telegram, com cupons e promoções em smartwatches. Enfim, vamos lá ao que interessa. Você tem aqui algumas opções de cores, tá? Isso tá bem legal, bem interessante. Esse preço aqui é de novo usuário, conta nova. Se você abrir com uma conta antiga, o preço sobe um pouco, mas ainda assim tem um preço muito atrativo, muito interessante. No anúncio, você já vê que ele tem um diferencial, que é a tela AMOLED. Pra essa faixa de preço, é um grande diferencial, tá? Passando aqui nesse menu, você nota algumas outras funções em destaque, certificação militar, você tem uma tela gigante, outras funções legais e tudo mais. Eu vou descendo e mostrando pra vocês tudo que o modelo tem a oferecer. Uma coisa que eu gosto da Zblaze é que ela capricha na questão da tela. Então você tem uma tela grande, 1.43 AMOLED, mas não só isso. Tem Always On Displays, tem uma resolução bem alta, 466x466, bastante PPI 326. E o brilho é muito caprichado, 1000 nits, que pra essa faixa de preço é algo muito diferenciado. O que significa? É uma tela com muito, muito brilho. Maravilha. Além disso, também tem o Gorilla Glass na proteção, tá? Então tem esse diferencial, a tela é realmente bem bacana e os modelos que eu testei com tela AMOLED, todos se saíram muito bem pra faixa de preço. A questão da bateria é bem grande, basta de duração, tem em português, obviamente. Aqui outras funções. Você tem acabamento em alumínio, acabamento em metal e ácido oxidável na fivela. Interessante. Bom, aqui o design é mais ou menos aquilo que a gente já conhece da marca. Se você pegar o Zblaze Ares 3, se você pegar o Zblaze Vibe 7 Pro, eles têm um design mais ou menos desse estilo. Na verdade, esse Ares 3 Pro, ele vai mais pro lado do Zblaze Vibe 7 Pro, né? O Zblaze Ares 3, ele tem um design um pouquinho diferente, mas todos têm, como falei, um visual parecido. Aqui a questão que eu já comentei. AMOLED, certificação militar. Tem recursos chamadas com uma qualidade aí, hi-fi. É interessante. O que é essa certificação militar, pra quem não conhece? Basicamente, você tem um smartwatch que resiste a baixíssimas temperaturas e altíssimas temperaturas. 55 graus e até menos 40 graus. Fora que ele aguenta 240 horas de umidade constante. Isso é bem interessante. Fora pancadas que ele aguenta. Enfim, é um relógio muito resistente. Um relógio diferenciado mesmo. Bom, a tela, como eu já comentei, é outro grande diferencial desse modelo. Você vai ter um relógio bonito. Bem acabado. Os modelos da Zblaze que eu testei recentemente todos, bem acabados. Nessa parte aqui em metal. E uma tela de ótima qualidade pro preço que o relógio custa. Bem interessante também. Descendo aqui, vamos a outras questões. Monitoramento do oxigênio, do estresse. Tem do estresse? Não, do estresse não tem. Mas tem monitoramento do oxigênio, do batimento, do sono. Do oxigênio, eu acho que ele não faz o automático. Senão, eu estarei aqui. Mas o batimento é automático. Na parte de baixo, padrão dos outros modelos que eu já testei. Com sensores aí desse estilo aqui. Então, mais ou menos aquilo que eu já testei. Carregamento magnético. E um plástico texturizado, aparentemente de boa qualidade também. Que é uma coisa que a marca vem caprichando. Ah, eu não tinha reparado. Mas você tem um detalhe verde no botão. Ficou diferente. Normalmente coloca um detalhe vermelho. E quando alguém rousa fazer algo diferente, coloca azul. Verde, acho que eu não tinha visto ainda. Ficou legal. Ficou interessante. Ó, sistema de remoção da pulseira. Você nota que é diferenciado. Não é aquele sistema, vamos dizer assim, simplinho. Ou como diria um vagabundo. É um sistema um pouquinho mais caprichado. Ou você tem um sistema mais fácil de remoção. Então, ficou muito bom. Ficou muito bom mesmo. Descendo aqui, vamos lá a outras questões. Ó, o Neymar está ligando para o cara aqui. Então, é um cara importante. Não, não é essa questão. Ele tem o recurso de chamadas. E ele tem também um assistente offline. Mas assim, não é tão útil, tá? Seria legal se no futuro a marca investisse um pouco. Investisse um pouco. Tá. Investisse? Eu coloquei um X no meio do investisse. Agora foi. Um assistente pessoal, né? Não vou dizer Alexa, porque é algo bem caro. Não é qualquer marca que consegue. Mas seria legal, né? Seria um diferencial. Tem ali um sisteminha meio simples por enquanto. Mas tem. Descendo aqui, são mais de 100 modos de atividade física com IP68. Então, ele não tem o 5KM. Porém, dá para nadar. Para quem manja um pouquinho, sabe que IP68 dá para nadar. Tem um limite, que é um metro e meio de profundidade por 30 minutos. Mas dá, tá? Não é realmente o ideal, ideal, ideal. O bom seria o 5KM, mas dá. Dá para nadar. Então, legal. E são mais de 100 modos de atividade física. Maravilha. Aqui é aquela coisa de sempre. Muita watch face para baixar. Antigamente, isso aqui era um grande diferencial. Porque a gente pegava modelos de entrada que vinham com 10 watch faces. Às vezes 5. E não tinha como baixar novas. Agora você tem modelos como esse. Que é um modelo de entrada. Que tem mais de 300 watch faces com Huawei's on display para baixar. Então, assim. A coisa evoluiu de forma muito top e de forma muito rápida. Então, imagina aqui em dois anos o que os smartwatches vão nos oferecer. E estou falando de smartwatches de entrada. Smartwatches baratinhos como esse. Realmente a coisa está evoluindo bem. Está muito interessante. Aqui o sisteminha dele, que é padrão aí da marca. Parecido com os outros modelos que eu já testei. Íconos bem coloridos. Bem bacanas. Um layout bem agradável. Também promete muita bateria. 400 mAh de bateria. 30 dias, mas isso no modo de economia. Ele não fala aqui exatamente quanto que ele oferece nessa parte. Mas subindo aqui o anúncio. Você nota que ele explica essa parte aqui no anúncio. Uso típico até 14 dias. Então, é excelente. Então, você coloca na média aí. Tem uso pesado que é 7. O uso típico 14. A média. Vamos colocar aí de 7 a 10 dias aí para a maioria das pessoas. Que é uma excelente duração. Mas dá para chegar até 14. Muito bom mesmo. Aqui o que vem na caixa. Legal, não tinha reparado nisso. Vem uma pulseira diferenciada. E vem um carregador diferenciado. Normalmente nessa faixa de preço. Vem só aquele carregadorzinho com aquele plugzinho. Que é bem ruim. Porque você tem que ficar mirando toda hora. Às vezes escapa. Não é o melhor formato. Esse aqui é o melhor formato. Apesar de não ser por indução. Você tem uma base que facilita a vida. Então, você deixa a base em cima da mesa. Simplesmente coloca ali o smartwatch. E pronto. Não precisa ficar mirando. Nada. Só solta em cima e já era. É bem mais prático. E visualmente é mais agradável também. Dá uma sensação de um produto mais premium. Um produto mais elaborado. Aqui tem mais algumas informações técnicas. O app para quem quiser saber. Esse app aqui é legal. Já usei ele. Tem vários smartwatches. Estão tranquilos. É isso. Eu acho que ficou um bom modelo. Ficou um modelo interessante para quem busca algo mais acessível. Mas com funções legais. Com funções interessantes. Na descrição tem o link de compra dele. Em breve trago para vocês o review. Aí embaixo também tem os links dos meus grupos da Telegram. Com cupons e promoções em smartwatches. E aí embaixo também tem os links.